E a experiência de pesquisas online está sendo atualizada pelo Google, com novos recursos de personalização, permitindo seguir tópicos de interesse e descobrir uma riqueza de perspectivas e opiniões de usuários. Vamos conhecer. O Google está lançando recursos que permitem uma personalização melhor para o usuário poder acompanhar o que quer ver nas pesquisas, incluindo alguns tópicos de interesse e dicas de outros usuários sobre conteúdos na internet. A primeira novidade é o botão Seguir. Ele ficará ao lado dos resultados de pesquisa para a pessoa clicar e acompanhar mais novidades sobre o que pesquisou. Por exemplo, se você está pesquisando sobre o seu time de futebol e quiser receber mais notícias sobre ele, basta seguir esse assunto. Quando o usuário clicar em Seguir, o Google vai recomendar mais artigos e vídeos sobre o assunto na aba Discover, a seção embaixo da guia de pesquisa no aplicativo para celular. Então, ele criará uma aba chamada Novidades para você, em que os conteúdos seguidos vão aparecer juntos. Também será possível ativar notificações e deixar de seguir os temas quando quiser. Outro recurso são as notas, que trarão comentários, avaliações e recomendações de usuários sobre um determinado conteúdo. Essa opção permitirá que os usuários vejam feedbacks de outras pessoas que procuraram o tema. Ela já está disponível nos Estados Unidos e na Índia. O recurso de perspectivas, que exibe diferentes pontos de vista sobre uma mesma notícia, também ganhará atualizações. E foi lançado em março, trazendo informações confiáveis e de pessoas relevantes sobre uma história. Agora, terá conteúdos das mídias sociais, fóruns e comunidades online, além de mais opções sobre os criadores que comentam por lá. Tchau!